Olá meus amigos da TV O Impacto, Lorena Morena trazendo mais uma pauta para você e hoje nós recebemos um chamado em nossa redação para falar sobre essa avenida Cuiabá que fica de esquina com a Borges Leal. Nós gravamos semana passada sobre a avenida Mendonça Furtado e eram uns buracos muito parecidos com esses aqui. Então por ser uma rua muito movimentada, uma avenida muito movimentada, com muito fluxo, então eles estão pedindo que realmente façam a manutenção dessa rua, dessa avenida. Então a gente veio aqui mostrar a realidade, a situação que eles estão passando. Acompanhem conosco. Então é essa situação que eles passam nessa avenida. Os próprios empresários hoje eles ficam indignados com essa situação por pagar seus impostos, querendo serviço de qualidade. Aqui você vê água parada, falta de infraestrutura, saneamento básico, tem toda uma questão. Aqui precisa realmente de muito cuidado nessa avenida. E nós estamos aqui com o Raimundo, ele que trabalha aqui na empresa, ele é mecânico e ele vê a dificuldade que o povo passa, os clientes quando saem daqui. Raimundo, como é que é essa lida com esses buracos aí na frente? É o seguinte, a situação da situação desses buracos aí é bem complicado, né? Muitas vezes o cliente às vezes deixa até de não fazer o serviço, porque questão da lama, né? Do mau cheiro. Quando chove é pior ainda, que tem gente que até cai nessa vala e acontece acidente e questão de infraestrutura também está precária a situação aí, né? A impressão do poder público fazer alguma coisa para nós, né? E quando vocês pegam o carro para sair, testar o carro? A gente pega um carro, a gente fica até com pena de cair nessa vala, cheio de lama aí, né? Que atinge. Tá difícil a situação aí. Precisamos de ajuda do poder público aí. Nós estamos aqui também com o Igor, o outro mecânico aqui da empresa também, que vai falar sobre a dificuldade que eles estão sentindo com relação a essa rua. Bom, aqui a dificuldade é muito grande, né? Toda vez que os clientes entram, eles têm que entrar devagar, né? Para não danificar o carro dele. Então eles já entram para ajeitar o carro deles. Então quando ele sai, ele pode danificar de novo. Não só como aqui, como ali também, como ali tem uma lavagem, né? E aí o carro já sai limpo, passa ali e já suja tudo no carro, né? Já teve acidente aqui, dificulta também a passagem da ambulância, que era para ter um acostamento para eles passarem, só que não tem. Já vi a ambulância passar por aqui com maior dificuldade, já caiu o motoqueiro aqui, tem uma vala bem aqui. Quando chove, ele leva a tampa, aí fica um buraco aberto, né? Aqui ficou um rio, na verdade, aí. Você tá bastante tempo assim essa rua? Isso, tá bastante tempo assim. Toda vez que chove, alaga aí. Os ônibus param aí na frente, como é que é a questão aí dos que descem do ônibus, também tem que descer nessa situação? Isso, situação também aí que eu acho muito raro, uma parada de ônibus, bem no porte, né? Porque aqui já é o acesso aqui de veículo saindo, aí tem, às vezes tem gente esperando o ônibus aí, a gente tem que pedir lá para eles arredarem um pouco para o lado, porque é arriscado a gente bater neles e a gente pode ser processado, né? E é muita dificuldade, se essa parada fosse mais para lá, né? Às vezes a gente também desce do ônibus e é capaz deles mesmo caírem na lama aí. Aquele buraco ali é fundo ali, porque eu já passei por lá, com o meu carro mesmo e já vi como é fundo lá. Já tem meu amigo aí também, já furou o pneu do carro dele, quase perde por causa desse buraco aí. Muito obrigada, viu? Lamentava a situação. Olha a situação, sem parada de ônibus, a passageira tem que ir praticamente para o meio da rua para subir no ônibus, né? E não tem a coberta, fica no sol quente, ela procurando uma sombra. É exatamente isso que eles passam por aqui. Olha só, olha só onde fica a entrada dos passageiros para o ônibus. bem de frente com o buraco, com lama. Qual a situação que eles passam? É exatamente essa que eu estou lhe mostrando. Gente, a gente veio aqui, né? Falar sobre vários problemas, né? Sobre a questão do buraco, sobre a clientela que os comércios aqui estão perdendo, né? Então, agora há pouco nós fomos chamadas por um empresário que não quis identificar que eles sofrem muita perseguição com relação a ter comércio nessa avenida, né? Uma empresária também que tinha um comércio aqui na frente teve que fechar porque não podia estacionar seu carro, né? O carro dos clientes não podem nessa avenida porque não municipalizaram até agora. Então, isso prejudica demais os empresários aqui da avenida que pagam seus impostos, que abrem seu comércio, que investem nisso, pagam seus funcionários e estão fechando as portas porque não aguentam, né? Não pode estacionar seu carro, tem que procurar um outro lugar mais distante. Então, tudo isso dificulta para eles, para os empresários, para os clientes, né? Também que tem que procurar outro lugar para poder fazer seu serviço. Essa é a realidade que eles passam, né? E os empresários vêm reclamando. Nós estamos aqui com a dona Lourdes. Dona Lourdes, aqui é parada de ônibus? É bem ali, é mais um pouquinho, só que eu vim para cá porque é por causa da sombra. Não tem a coberta lá? É, eu estava naquele lado ali, porque aquele lado ali também dá sombra, mas é que eu quero pegar outro para cá, né? A senhora pediria o quê? Para que fizesse uma parada com respeito para vocês, né? Era bom, né? Seria muito bom. Falha ali para a câmera, então. Diga que a senhora quer um serviço de qualidade. Era com certeza, né? Se tivesse uma... Era para a gente aqui, era bom, né? Dona Lourdes, se o ônibus parasse bem aqui onde a senhora está, como que a senhora ia subir nesse ônibus? Aqui era ruim, né? Não é? Com certeza, se fosse uma ralinha, né? Tem que procurar o lugar para poder subir no ônibus. É verdade. Essa é a situação, lamentável. Então é isso, a gente veio mostrar a realidade da dificuldade, na verdade, que eles vêm passando. E são várias, não é só uma. E nós estamos aqui pedindo para você que assistiu essa matéria, que curta, que compartilhe esse vídeo, né? Que chegue às autoridades, que seja resolvido esse problema, por ser uma avenida com muito fluxo. E geralmente está causando muito problema para todos. Muito obrigada e até a próxima. Lorena Morena, agradece. Precisando, é só ligar ou mandar um WhatsApp. Obrigada.